Bom dia, os Estados Unidos tentam, de alguma forma, recetar o sistema devido ao déficit orçamentário que criaram. Sim, a dívida pública norte-americana está batendo três vezes o PIB. É isso. Promovendo golpes mundo afora. Sim, simples assim. É isso mesmo. A dívida astronômica é impagável. Por isso, drenam outros estados. E nós? Quem é que está pagando a dívida pública norte-americana nas políticas keynesianas de Joe Biden? Quem está pagando é a classe trabalhadora brasileira. Como? Reforma trabalhista. Reforma previdenciária. Nossos avós, nossos pais pagaram. Pagaram. Isso já está pago, tá? Para nós nos aposentarmos. E nós não vamos nos aposentar. Eu, bicho, tenho 50 anos, sou de uma geração que não vai se aposentar. E a minha aposentadoria já está paga pelos meus pais e avós. Pelos que vieram antes de mim. A minha aposentadoria, meu futuro, minha velhice estão hipotecadas para pagar a dívida pública norte-americana. É para isso que serviu o golpe em curso no Brasil.